Quinta-feira! Então, você já sabe, hoje é aquele vídeo onde eu vou apresentar um quadrinho para concorrer ao grande, estupendo, magnífico prêmio, canal milhas e milhas da HQ Independente. E hoje é essa HQ aqui, ó, Hell Dunk Pandemônio, uma HQ muito bacana. Eu adquiri essa HQ na CCXP do ano passado e hoje eu vou apresentar para vocês esse jibizinho aqui que é, ó, de explodir a cabeça. Logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. E sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Bom, galera, olha só, hoje a gente vai conversar sobre Hell Dunk Pandemônio, uma HQ muito bacana, olha só um formato maior aí que o formatinho, olha só a última capa. É uma HQ curtinha, tem 36 páginas, mais uma leitura assim, ó, deliciosa. É, como é que eu posso dizer assim? Não é para um público infantil, tem bastante coisa aqui que é de palavrão, politicamente incorreto, um pouquinho só. Mas é sensacional, que HQ bacana e a premissa da história é muito interessante. Antes de comentar sobre essa HQ aqui, eu só quero lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui, ó, na descrição do vídeo um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, o preço do produto para você não altera em nada, formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nada, nem um centavo me ajudando dessa forma, tá bom? Cogite aí essa possibilidade, então agradeço muito a galera que já vem me ajudando. Olha só, eu não conhecia essa HQ, não conhecia os autores, tá bom? Vou passar aqui, ó, para você quem são os autores. É, o roteiro é do Ayrton Marinho, eu me encontrei com ele na CCXP 2022 e comprei essa HQ diretamente com ele, inclusive, ó, autografada, galera. Muito bacana, ele é um cara, assim, ó, muito solícito. Adorei conhecer o Ayrton. Então, esse quadrinho aqui, ó, é roteiro dele, tá bom? E arte do Samuel Sajo. Olha só que bacana. O Ayrton, ele é roteirista formado pela Quanta Academia de Artes e já publicou pela editora Draco nas coletâneas. O Rei Amarelo, Despertar de Cthulhu e Demônios da Gwecha, que é aquela coleção que são três números, né, em três cores diferentes. Eu tenho ela por aqui. Essa coleção da Draco é muito bacana. Ele publicou também na Fome dos Mortos, Despacho e Periferia Cyberpunk, sendo as duas primeiras premiadas pelo troféu HQ Mix. E agora ele está concorrendo ao prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Olha só que cara premiadíssimo. O contato dele é pelo Facebook. Você pode encontrá-lo no Facebook. Ayrton Camilo, tá bom? E o desenho é do Samuel. Ele é designer industrial de formação e quadrinista por amor e maldição. Entrou de cabeça no cenário dos quadrinhos nacionais com o coletivo Escape HQ de São Paulo em 2014. Conseguiu um emprego nos editoriais da revista Média e publicou outras HQs como Insano, Despacho, Refluxo e Hell Dunk. Devoto da santa paciência, é de Taubaté, não mora em um sítio, mas tem um pato que se chama Howard. O contato dele, através ali do Instagram, é Samuel, Sajo, tudo junto. Eu não sei quanto que está custando esse jibizinho hoje. Não deve ser muito caro. O jibi tem 36 páginas, tá bom? Entrem em contato com eles aí. Eu posso garantir pra você. O artista brasileiro adora o contato com o fã. Eles ficam muito contentes. Então, entre em contato com eles, pergunta sobre os quadrinhos deles e tal. Comenta que viu aqui no canal Milhas e Milhas, tá bom? Olha só, a HQ é muito bem acabada. Ela tem aqui um verniz localizado na capa. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas assim, ela tem um verniz localizado aqui no título, nos olhos aqui, ó, desse demonhão aqui. Sensacional. E aqui na última capa, tem a sinopse, ó, eu vou falar a sinopse pra vocês. Em Helldunk, Pandemônio, cabeça vazia é rinha do diabo. Nessa edição, Tião precisará se livrar de um adolescente com o espírito de um demônio preso no corpo. Após muitas testativas, só lhe resta uma alternativa. A Arena Pandemônio, onde capetas e monstros se enfrentam numa espécie de rinha de demônios. E Helldunk, Pandemônio, é uma obra no gênero de terror trash, com muita ação, sarcasmo da primeira à última página. É exatamente isso, galera. Ó, a edição, ela tem capa num papel cartão, de muito boa gramatura, tá? Bem bacana mesmo. As folhas são num offset, assim, ó, de boa gramatura, tá? Não tem transparência, não tem nada. Ela tem a encadernação aqui com os grampos, né? No meio, olha só, que bacana. Edição com 36 páginas, uma HQzinha, ó, enxuta e gostosa de ler. Isso aqui pra aquela leitura rapidinha, assim, ó, na hora do almoço e tal. Prato cheio. Como eu li na sinopse aí, é o seguinte. Eu não sei se tem histórias anteriores, tá, desse personagem Tião. Tudo indica que sim. Ele deve ter algumas histórias publicadas anteriormente pela dupla, né? Ou apenas pelo Ailton, mas, enfim. O Tião, ele tem um histórico, pelo que eu entendi aqui na história, de fazer exorcismos, de expulsar demônios e tal. Só que a história já começa com ele conversando com um amigo e abrindo uma porta onde ele vai mostrar uma situação pra esse amigo dele aí que também mexe com essas coisas aí de exorcismo e tal, de ocultismo. A nossa surpresa é que quando ele está abrindo essa porta ele fala pro amigo dele que pela primeira vez ele fez um exorcismo ao contrário. Ele aprisionou um demônio no corpo de um garoto. E agora ele não consegue tirar mais. Ele tentou de tudo, tudo, pra expulsar aquele demônio de dentro daquele garoto lá e ele não consegue. E o garoto, parece que o demônio que se apoderou do garoto, né? É assim, é insano, boca suja, só fala besteira. Ele vive acorrentado, né? Num caminhão, baú. Olha só. Ele vive acorrentado aqui dentro e o Tião tá com esse desespero aí, né? Pô, como é que eu vou fazer? Preciso tirar isso aqui, preciso resolver essa situação. E nem tirar a vida do meliante ali, ele não consegue. Ele não tem alternativa. E o amigo dele, que foi chamado ali pra ajudá-lo e tal, fala pra ele assim, ó, desculpa, eu não mexo mais com essas coisas, não vou poder te ajudar. E começa a vazar. O Tião puxa ele, já dá um safanão nele e fala, pô, que injustiça é essa aí, meu amigo? Pô, eu fiz aquele barato lá pra você. Eles não dizem o que é. Você tá me devendo um favor aí, você vai fazer isso? Aí o cara fica com aquele peso na consciência e fala, cara, eu acho que eu posso te ajudar, mas é o seguinte, pra você tirar esse demônio aí, não dá pra gente fazer isso aqui não. Você vai ter que ir pra um outro lugar e entrega na mão dele uma espécie de patuá, um negócio assim, né? E fala pra ele, ó, vai com esse garoto aqui, ó, entra nessa dimensão aqui e quando você quiser sair de lá, você quebra esse patuá que você volta pra cá. E o Tião foi. Depois que o Tião vai, é que o amigo dele chega e fala, putz, esqueci de falar aquela parada pra ele. Também não conta pra gente o que que é. Esqueci de falar aquela parada pra ele, Ah, mas eu acho que não vai dar nada. O Tião é esperto. Ele vai se ligar e vai se cuidar lá. E aí, nessa outra dimensão, existe então essa grande, esse grande colisão, vamos dizer assim, né? Onde demônios se degladiam ali. É uma rinha mesmo, né? É um UFC dos demônios. E eles ficam ali se degladiando e outros seres em volta, assim, apostando naquele, no outro e tal, não sei o quê. E ele chega e fala, joga o garoto lá e fala assim, ó, agora você vai entrar nessa rinha aí e vai ter que enfrentar esses demônios aí. E se por acaso você não morrer, eu vou te matar. Aqui eu consigo te matar. Então, o rapaz, o demônio não tem muito o que fazer, né? É morrer ou morrer. Então, ele entra lá e ele vai enfrentar esse cara aqui, ó. Olha só. Olha o tipo do gaúcho que ele vai enfrentar aqui. Essa expressão, tipo do gaúcho, é coisa de velho, tá? Na minha época, a gente falava assim. Então, olha o tipo do rapaz. Olha o tipo do adversário, vamos dizer assim, que ele vai enfrentar aqui, ó. Que situação incrível. Só que a história não é só isso. A história não vai ficar numa rinha, dentro de uma arena, até o final. Aí é que vem o tchan da coisa e eu não vou dar spoilers pra vocês. Mas o fato é que aquele demônio que se apoderou daquele garoto, se apoderou não, né? Que foi colocado dentro do corpo daquele garoto. Não é um demônio comum. Olha só, rapaz. Não é qualquer casta de demônio. É de uma casta superior. E aí começam a se desenvolver outras paradas aí. E a história vai se desenrolando. E a história tem, como é que eu posso dizer, um daqueles finais que não são assim muito agradáveis, né? A história se encerra, o ciclo ali se encerra, mas você tem naquele final ali uma abertura de uma porta que, nossa senhora, eu já fico imaginando aqui, eu não sei se foi lançado continuação disso aqui, mas, galera, assim, tem uma amplitude pra continuar isso aqui gigantesca. e aqui, na nossa dimensão, não lá, na dimensão da da rinha dos demônios, e aqui, eu vou até comentar um negócio com vocês, tem uma participação aqui especial de uma baixinha. Vive ali entre os demônios e tal, ela é meio bruxa, meio vidente, que eu acho que é uma participação especial da Tangina, lá dos da série Poltergeist, né? Dos filmes Poltergeist. Não sei se é, o autor pode nem ter pensado nisso, né? Ou o desenhista, né? Fez ali uma arte, mas nem usou a personagem como inspiração, mas, pra mim, me lembrou muito, eu vou mostrar pra vocês, deixem aí no campo de comentários se vocês acham que é ou não. Olha só, não parece a Tangina? Ah, pra mim parece, viu? Se não fosse esse óculos aqui, era a Tangina escrita. Bom, galera, tá aí, apresentei mais uma HQ BR pra vocês, e uma HQ muito bacana, o preço deve ser acessível, tá bom? Eu não sei qual o preço dessa edição, mas é um jibizinho de 36 páginas, deve estar aí na faixa aí de, sei lá, 30 reais, 25 reais, alguma coisa assim, é um preço acessível, e olha, vale muito a pena, e é quadrinho nacional, galera, vamos apoiar o quadrinho nacional, não nos custa nada, poxa vida, e é um quadrinho assim, ele tem gore, ele tem terror, esses assuntos demoníacos, é divertidíssimo, ele tem humor, ele tem, tem um humor assim atual, um humor relevante pros dias de hoje, porque, por exemplo, tem uma hora que eles estão ali, a questão da briga ali e tal, não sei o que, aí uma pessoa vira pra outra, não vou dizer exatamente quem são, pra vocês ficarem curiosos, mas uma pessoa vira pra outra e fala, pô, mas vê isso aí, briga de família, isso aí a gente já vê toda hora no WhatsApp, é muito bacana, é sensacional, galera, que HQ deliciosa, tá bom? Vou deixar aqui, vou passar pra vocês novamente os contatos deles, tá bom? Ayrton Marinho, o roteirista, ele tem o e-mail dele, ayrtonmarinho, tudo junto, arroba yahoo.com.br e através do Facebook, você encontra ele, ayrtoncamilo, deve ser o mesmo Instagram também, tá? E o Samuel, que é o ilustrador, ele tem o e-mail dele que se chama sajosajocomics arroba gmail.com e tem a página dele, samuelsato.tumblr.com e no Instagram, é samuelsajo, tudo junto, tá bom? Procura eles aí e olha, se eles não viram esse vídeo aqui, avisa eles lá, fala, vocês estão concorrendo ao maior prêmio do quadrinho independente do Brasil, tá bom? Antes de encerrar o vídeo, eu só queria fazer aqui um comentário, que num grupo de WhatsApp aí, um amigo, né, conhecido ali do grupo e tal, ele me fez uma crítica construtiva na visão dele, me alertando pro seguinte, fala, pô, mas você fala que é o prêmio do quadrinho nacional independente e premia também pequenas editoras, né, indica quadrinhos, por exemplo, da Kalima, da Ink Blood Comics, da Universo Fantástico, que tá aqui, ó, na minha camiseta, ou do pessoal do Cineverso, e assim, galera, na visão dele, que não está errada, o quadrinho independente não pode ter o envolvimento de uma editora, mas, eu vou explicar aqui mais uma vez, tá bom, o objetivo deste quadro do canal é a gente ter um pretexto pra apresentar o quadrinho nacional, o único objetivo aqui é apresentar o quadrinho nacional, isso aqui é uma caneca de vidro, não vale nada, praticamente, pra mim vale porque eu tenho que comprar, né, são três canecas dessas que eu compro, fora pagar aqui a impressão e tal, né, mas assim, é simbólico, o negócio aqui é fazer a divulgação, é criar um ambiente divertido pra você que está assistindo, pra mim que estou produzindo, e pros artistas gerar aí uma pequena motivação extra, apenas isso, e eu não acho justo pequenas editoras que, por exemplo, a Ink Blood Comics é uma pessoa, a Universo, a Ultimato do Bacon são dois caras a editora, a Universo Fantástico são dois caras, então assim, são editoras minúsculas, são editoras independentes, tá bom? Então por isso que eu incluo essas editoras, por exemplo, o Chacal da Pipoca e Nankin, é óbvio que eu não vou indicar aqui porque não faz o menor sentido, né, não tem uma lógica, eu indicar uma Pipoca e Nankin, agora, uma Serial Books, por exemplo, do meu amigo Carlota, que vem lançando aí as Mirza e tal, é uma editora também de um cara só, ele faz tudo, é uma editora independente, tá bom? Então assim, eu entendo que essas editoras também fazem um grande trabalho pelo quadrinho nacional, e acho importante que elas sejam premiadas, e a princípio vou manter a premiação também para as editoras pequenas e para os artistas verdadeiramente independentes, tá bom? Não pretendo mudar por enquanto o nome do do prêmio, tá? Nem para o próximo ano ainda, talvez mais pra frente, mas eu não queria ficar mudando pra não descaracterizar e agora que a gente tá no ano 4, eu quero ir muito além, tá bom? Bom galera, foi isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje, tá bom? Quero aproveitar aqui, conversar com você que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui até esse momento, tá bom? Deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí não tem problema nenhum, tá bom? Pode tirar o like, a gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Pode até colocar o dislike, combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso, eu vou multiplicar os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade, te peço um segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de mil e trezentos vídeos agora. Tenho certeza que um desses você vai curtir. Tá bom? Bom, galera, foi isso. muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos. Deixa um like lá também, sem mais delongas. Fui. Fui.